Bom dia! Vamos começar aqui com um provador incrível pra vocês. Estamos com a loja fechadinha e separei vários, vários looks lindos pra vocês. Roda a vinheta aí e vem comigo. Antes de começar a mostrar os looks novidades aqui da Reni, que tá chegando muita coisa linda de outono, gente. Tá até ruim, a minha arara ali tá lotada de coisa linda. Eu vou mostrar pra vocês o look do dia, que é esse conjunto jeans da Renier, que é perfeito. Eu tô vestindo o colete no tamanho PP e a bermuda no tamanho 38. Se eu quiser dobrar aqui pra ficar um pouquinho mais curto, eu também posso. Aí eu coloquei o tênizinho e essa blusinha aqui, ela da Usofox já tem um tempo, tá? O look é esse, bem confortável, pra poder gravar. Não se esqueça que eu tenho cupom aqui, ativo na Renier, que é PAT no app, tudo maiúsculo, direto no aplicativo. A dinâmica vai mudando diariamente. Esse momento que eu tô gravando tá 15%, só que só vai até meio dia. Eu vou deixar aqui pra vocês, na descrição do vídeo, qual vai ser a dinâmica quando eu colocar este vídeo aqui, tá? Então, vambora, eu vou botar os looks pra vocês. Vamos começar com vários looks de outono aqui, porque a gente já tá batendo a nossa porta aqui, o outono, e tá chegando toda semana muita coisa de outono, inverno. Eu fui mexer aqui pra ver o preço, bagulhei aqui tudo. Bom, vamos começar com essa camisa aqui canelada, essa blusa canelada, que ela é da linha da Blue Steel. Eu tô vestindo o tamanho M, pra não ficar tão colada, não ficar esgarçando essas listras que tem aqui. Ela custa R$ 79,90, ela tem várias cores. Isso aqui fica ótimo pra ser uma base de look no outono e inverno. Ainda mais pra quem mora em um lugar mais frio, né? Aqui eu estou derretendo no momento. Mas, vale, né? Esse suéterzinho, depois eu vou botar ele no corpo, como se fosse um casaquinho. É todo furadinho, ele tem um chenille, muito gostoso. Tem nesse tom, que é um off-white, tem num verdinho água, lindo. Ele tá custando R$ 139,90. E eu achei essa calça aqui maravilhosa lá na... Na... A Collection? Acho que é Cortelli. Ai, não tô enxergando, gente. Cortelli. É na Cortelli. É um tom de verde, chega perto. É um verde bem bonito. Ele vem com essa faixinha aqui, que ela é removível. Ela tá presa aqui pra não perder. Então, se você não quiser essa faixinha, é só colocar um outro cinto. Ela tem essas preguinhas aqui, ó, na frente. É... Bolsinho, faca. Atrás não tem bolso. Ela custa R$ 159,90. Eu tô com o tamanho R$ 38,00. E ela desce, assim, reta. Ela é... Aquela calça é um tipo um... Acho que é ponto Roma o nome desse tecido, tá? Então, tem elastano. Bem confortável. Assim, este look aqui é um look de trabalho confortável. Você tá arrumada com calça de alfaitaria, mas ao mesmo tempo tá quentinha. E eu coloquei o tênis aqui. Esse tênis que eu estou fissurada. Só trago ele pra vocês. Gente, olha aqui de perto. Ele é muito lindo. R$ 159,90. Eu uso tamanho 36. Então, o look ficou assim. Amei. Vamos ver o próximo. Esse look é aquele look que não tem erro. Que é uma camisa branca. E a camisa branca vai com tudo, gente. É com saia, bermuda, calça. Calça fica linda. Serve como terceira peça. Fica maravilhoso. Esse look aqui. Essa calça aqui eu passava direto por ela. E dessa vez eu parei para esse águas experimentar. Gente, que calça mais linda é essa? Eu li ali bag, cintura alta. Peguei 40. E ela ficou perfeita. Ela é uma calça que ela é mais curtinha. Vocês estão vendo? Então, para as meninas mais altas, tem que ficar ligadas nisso. Ela é de algodão. Aí ela tem elástico aqui na cintura. E essa faixinha. Toda listrada. Que calça incrível. Até comecei pela calça. Falei da camisa, fui para a calça. Porque essa calça está muito versátil. E ela tem outras cores lá. Tem jeans, molinho. E várias cores. Essa camisa. Essa calça está... Eu fiquei tão nervosa com esse look que eu estou até assim perdida. R$179,90. Ela é da Marfino. Essa camisa também é da Marfino. E custa... Vamos ver... R$159,90. Também tem outras cores. Eu peguei tamanho P. E assim... Está meio que pegando em mim. Teria que ser M, tá? É porque não tinha. Só tinha G. Mais uma vez esse tênis. É um look de trabalho, sim. Você está super confortável. E lindíssima. Essa bolsa. Estou passada com ela. Olha essa bolsa. Que coisa linda. Nessa cor marrom. Com as ferragens douradas. E ela está custando R$159,90. Parece até que eu combinei. Tudo R$159,90. Todas as peças. Cada peça R$159,90. O look está assim. A parte de trás. Gente... É um look, assim... Fácil de usar. Muito fácil de usar. Lembrando que eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo. Tá? E o patch no app vai mudando todos os dias. Vamos para o próximo. Gente... Eu vim para o provador. Porque o espelho está longe das coisas que eu botei. Então eu vim para o provador. Esse look aqui é aquele look perfeito. Sem erro. Sem erro. A única coisa que ficou faltando aqui foi um cintinho. E nada mais. Tá? Mantive a camisa branca. Que é lá da linha da Marfim. Tem diversas cores lá. Você não... Já tem a sua branca. Tem azul claro. Azul escuro. Verde. Várias. Várias cores. Pode usar assim dobradinha ou aqui no punho. Custa R$159,90. Eu estou vestindo tamanho P. Mas se eu fosse comprar, eu compraria M. Tá? Essa calça aqui eu achei ela lá na linha da Blue Steel. Tá naquelas bancas, sabe? Tem de diversas cores desse mesmo modelo que é reta. Ó. Reta. Cintura alta. Tamanho 40. R$159,90. Ela tem um elastano. Tá? E ela está prendendo ali porque a sandália está com elástico. Ela cobre ali o pé. Eu achei essa calça assim bem... Bem arrumada. Adorei essa calça. Eu acho super bem. Olha aqui atrás. Tem bolso. Eu achei que ela tem um caimento muito bom. A gente não experimenta as roupas, né? E fica só experimentando a mesma coisa. Eu assim, eu demoro a experimentar a calça jeans. Eu tenho experimentado agora. E essa aqui eu amei. Amei. Veste super bem. Eu gosto muito de calça reta. Olha aqui o tom dela. Tem essa mancha aqui que tem gente que não gosta. Tem dela mais clara e tem dela mais escura. Já falei o preço. Mantive a bolsinha também, que é R$159,90. E coloquei essa sandália aqui. Que ela é... Deixa eu ver se eu consigo levantar essa calça. Isso. Ela é assim, com saltinho bloco. Ela é nesse... Esse off-white, né? Tem esse H na frente. Essa sandália é muito confortável. Estou com o tamanho 36. E ela é a calça R$139,90. Perfeito, Luke. Vamos para o próximo. Luke cara de rica. Temos sim, gente. Olha esse look. Vocês sabem que o poliuretano couro... Isso aqui não é um couro verdadeiro. Ele está muito em alta. Então tem várias peças, várias cores. Tem uma jaqueta marrom também linda da Renner. Não chegou aqui ainda. Aí eu coloquei... Não é conjunto, não é da mesma linha, tá? Eu coloquei eles dois juntos. Eu amei. Eu queria usar essa bota aqui. Bom, vamos começar com essa blusa aqui de baixo. Que ela é uma camisa de manga comprida. Uma blusa de manga comprida, canelada. Igual aquela primeira que eu coloquei clarinha. Neste tom de marrom café. Tá? Linda. E aí eu botei esse short. Short bermudinha. Que tá perfeito, tá? Eu tô com o tamanho 38 e ele tá perfeito. Ele vence a faixa aqui que tem uns pês-pontos. Bolsinho, faca. Atrás não tem bolso. Ele fica bem compridinho. Aqui não tinha o tamanho 40 pra experimentar. Mas eu gostei do 38. Achei que ficou vestido super bem. Ele tá custando R$199,90, tá? Essa jaqueta é lá da linha da Blue Steel. Ela tem um tom pouquinho diferente da bermuda. Mas eu super usaria junto. Até fecharia a jaqueta. Tiraria essa faixa. Ai, gente. Tem tantas opções pra usar. Eu amei essa jaqueta e esse short. A jaqueta é tamanho M. R$259,90. Compraria a M. Total. Porque pra fechar e ficar direitinha tem que ser a M pra mim. Tem esses detalhes aqui. Isso aqui é um bolso fake. Aqui abre. Atrás ela é lisa. E pra finalizar esse look, essa bota que bombou lá fora, gente. Olha só. Ela é inspiração. Ela é maravilhosa. Eu fiquei em dúvida dela porque ela é bem larga aqui em cima. Ó. Fica sobrando. Tem dela preta e marrom. Eu amei. Eu amei essa bota. Mega confortável. Olha que eu tô sem meia. Mas muito confortável. Tô com tamanho 36. Deixa eu só ver o preço que eu não me lembro. Tá aqui. R$279,90. Então, é um look cara de Campos do Jordão, gramado. Isso. Perfeito. Vamos para o próximo, gente. Morrendo de calor. E agora, pra quem surtou com aquele conjuntinho de onça que eu trouxe pra vocês. Eu acho que foi semana passada. Nossa, o que eu recebi de direct pedindo o link daquele conjunto. Porque é perfeito, gente. É perfeito. E esse aqui é a mesma coisa. Deixa eu só arrumar aqui porque tem um detalhezinho na gola. Esse conjuntinho tem diversas estampas ali na linha da Cortelli, tá? Aí eu trouxe esse aqui que é clássico. É o clássico aqui do outono no inverno. Que é de pule. Eu amo. Pra quem me acompanha, eu amo, tá? Eu amei de onça também. Mas esse aqui eu tô mais acostumada. É mais a minha praia. Essa blusinha é super arrumadinha. Super. E no de onça eu coloquei tamanho P. Agora eu coloquei no tamanho M. E compraria tamanho M. Porque a P ficou me prendendo assim, sabe? E esse aqui é um outro tecido também. Não é igual o do de onça, não. Ela tem esse detalhe aqui na golinha com dois botões. É o mesmo modelo da de onça. Só o tecido que muda. Tem esse detalhe aqui de decote. Uma manguinha bufante. Botãozinho aqui na manga. Linda. O preço dela é ótimo. 119,90. Tá? A de onça é 99. Eu não sei porquê. Não sei se essa aqui é nova. Eu não... Não sei. Eu sei que veste super bem. Essa calça aqui, ó. Veste super bem. Que calça gostosa. Ela tem um elástico daqui. Até a parte de trás. Só fica esse pedacinho aqui de pala. E esse... Essa fitinha que ela ajusta também. Tá? O botão de pressão. E aqui é um bolsinho faca. Atrás só tem uma costura fazendo um bolso fake. Ela custa 139,90. Eu tô com tamanho P. Desce assim, retinha. E aí eu coloquei com o mesmo tênis que eu coloquei lá na na de onça. Pra vocês terem uma ideia de qual que vocês gostam mais. E coloca aqui pra mim. Quem assistiu o outro vídeo. Gostou mais na de onça ou de pé de pule? Acrescentei essa bolsa. Que tá uma fofura. Ela é de matelassé. Essa é na versão menorzinha. Tá 179,90. Tem a alça de corinho e a alça de corrente. E dá pra botar ela só um lado aqui. Não sei se ela vai, se ela tá presa. Ela tá presa aqui. Mas dá pra puxar essa aqui e ficar transversal. E o tênizinho que eu tô fissurada. 159,90. Adorei esse tênis. É esse o look. Vamos para o próximo. E agora eu trouxe um look inspiração nas gringas lá de fora. Gente, quem acompanha aí o Pinterest vai ver que isso aqui tá super em alta. Então eu tô trazendo pra vocês tendências. Mas não é pra vocês obrigatoriamente usarem nada de tendência. Não gosta de boné, não usa boné, tá? Usa laço ou usa nada. Usa o que quiser. Na verdade eu só quero mostrar pra vocês o quanto fica interessante o look. Eu adoro misturar essas peças. Tipo esse cardigan aqui que é bem romântico com peças esportivas. E vocês vão ver aqui. Eu coloquei esse cardigan que eu trouxe pra vocês na versão branca. Só que eu trouxe no tamanho P. E eu botei agora o tamanho M e ficou ótimo. Ficou mais larguinho no braço. Mas também não tá abrindo os botões. Então pra mim teria que ser o M, tá? Aí tá aqui o preço. Ele é lá da linha da A Collection. Ele tá R$139,90. Então é um cardigan que faz uma vista. Isso aqui vai com muita coisa interessante. Ele tem uma ombreirinha que é marcada. Ele é muito lindo esse cardigan. Tanto branco quanto preto. Não sei nem qual que eu levaria. Aí eu coloquei com essa calça que eu dei de cara lá na Blue Steel. Que ela é bem larga. Aí aqui do lado tá escrito Palazzo. Cintura média. Palazzo eu não sei o que é. Porque aí do lado tinha várias tonalidades. Eu trouxe essa clarinha. Achei ela muito linda essa calça. E assim, super funcionou. Eu tô com o tamanho 38. Tá um pouquinho apertado em mim. Que eu comi demais, né? R$179,90. Mas assim, eu não sei se eu levaria essa 38. Porque ela tá bem, assim, larga na perna. E aqui o jeans cede, né? E aqui nos pés eu coloquei a inspiração do Adidas Samba. Pera aí. Não quer funcionar? Ó. Na versão pretinha. Esse aqui é polêmico. Tem gente que ama e tem gente que odeia. Que não usa. Pelo amor de Deus, parece chuteira. Eu, inclusive, vim com o meu hoje pra gravar. Eu amo. Amo demais. Mantive essa bolsinha que é um espetáculo. Que é R$179,90. O tênizinho é R$139,00, tá? E esse boné é lá da linha de fitness. Tá R$59,90. Esse aqui que eu peguei não tem nada escrito. Mas tem uns aqui na renda que tem escrito. E eu amei esse look, gente. Queria ir embora assim. Não ir embora assim porque tá muito calor. Mas assim, eu amei. Desse jeitinho mesmo. Vamos para o último look. Vou terminar o vídeo com uma peça polêmica. Mas que eu amei, tá? Vamos. É a simplicidade aqui nesse look, tá? A protagonista aqui é essa bermuda de linho. Mas vamos lá nessa blusinha maravilhosa. Aquela da linha da Blue Steel é daquele... Ai, esqueci. Que é um tecido maravilhoso. De pina, de pina. Ela está... Eu acho que eu peguei justamente uma blusinha sem preço. Mas eu vou deixar o link aqui pra vocês. Se eu não me engano, ela é R$49,00. Uma coisa assim. Tô com o tamanho M. Uma delícia. Tem diversas cores. Isso aqui pode ser base de tantos looks. E aí eu coloquei com essa bermuda. Que ela é nova aqui na Marfino. Ela é tamanho 40. Eu pegaria 38, tá? Que ela tá larga em mim. E ela tá R$159,90. Ela é uma dessas bermudas... George. George. É assim, né? Cargo. Ela vem com esse bolso aqui na lateral. Só um lado, tá? Bolso, faca e atrás não tem nada. É uma bermuda super sofisticada. Tem até como a gente trabalhar com uma bermuda dessa. Parece uma saia. De longe. Não sei se essa luz tá ajudando. E a cor dela tá maravilhosa. Eu coloquei com uma sandalinha aqui. Porque eu tenho muitas seguidoras que amam sandalinha. Mas também poderia usar com um tênis. Aquele tênis em branco ali. Perfeito. Fica... Quebra a seriedade. A formalidade dessa bermuda aqui. Coloquei essa bolsinha que eu tô apaixonada. Que ela é R$159,90. E a sandalinha R$139,90. É esse look perfeito. Perfeito. Eu amei essa bermuda. Super usaria. Ela tá ali, ó. Bem quando acaba o meu joelho. Então, tem muitas... Muitas seguidoras aqui que me pedem bermuda assim, tá? Que não gostam de bermuda em cima do joelho. Então, tá aqui a bermuda linda, gente. Aproveitem e o cupom PATIUNAPP aí. Tudo maiúsculo. Eu tô pingando de suor. Mas vamos lá. Vamos falar uma palavrinha. Ah. Quem assistiu esse vídeo até agora. Viu tudinho. Coloca pra mim. Bermuda. Eu vou saber que você viu o vídeo todinho até o final e viu a bermuda, tá? Aí você aproveita e coloca. Já que você vai colocar a bermuda, bota sim. Usaria, não usaria. Valeu? Então, um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Muito obrigada. Tchau, tchau.